O meu filho só foge, foge das demandas. Eu só consigo fazer com ele em casa o que ele quer. E o que ele quer é mais do mesmo. Com isso a gente não está ensinando nada de novo, fazendo nada de redes novas no cérebro dele. Como a gente pode solucionar essa questão agora na quarentena, que estamos sem terapias e que precisamos muito dos pais conseguindo acessar essas crianças? O que está acontecendo muito nesse período, pessoal, é que os pais estão lidando com a realidade, e uma realidade bem intensa dessa criança. Porque antes a gente levava essa criança na escola, ela passava horas lá, depois tinha fono, depois tinha até em casa, e a gente não via exatamente todos os comportamentos e muito da gravidade dos comportamentos das crianças com autismo que ficam claras agora nesse período de quarentena. E aí quando os pais vão brincar com a criança, essa criança só quer fazer o que ela quer. E os pais já entenderam aqui sobre neuroplasticidade, sobre o quanto é importante ensinar coisas novas, porque a gente só aumenta o repertório de criança ensinando coisas novas, né? Nesse período, os pais vão ter que ser também ATs, acompanhantes terapêuticos, aplicadores em casa. Nós temos um curso online que ensina exatamente que forma a ATs. É um curso rápido, está no meu site, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que além do curso de orientação de pais, que é um curso importante para os pais fazerem, nesse período de quarentena, eles vão precisar se preparar como ATs, e isso vai ajudar muito. Se a criança está fugindo, é porque ela não está afim, porque aquilo está chato, porque aquilo está aversivo para ela. porque ficar sozinho fazendo estereotipias ou se autoestimulando sozinho com algum material é mais legal e é mais interessante. E o principal para a gente ensinar para uma criança que está no espectro é que o social é bom, é legal, é trazer essa criança para o nosso meio, é trazer essa criança para o lado de cá, né? É como se a gente tivesse um abismo que o autismo está puxando para o lado de lá e a gente está puxando para o lado de cá. Então, uma das coisas mais importantes para ensinar é que o social pode ser legal entrando na liderança da criança. Então, você vai fazer um pouco do que a criança quer. Sim, o que ela quer, você vai imitar, seguir a ideia dela, ser legal com ela, fazer comentários sobre o que ela está fazendo. Depois que você tiver ali um minutinho, dois minutinhos fazendo o que ela quer, aí você pede um pouco do que você quer. Um pouco do que ela quer e um pouco do que você quer. Só que você tem que aprender a ser legal com ela. Você tem que aprender a não ficar dando demanda o tempo todo, chamando, pedindo coisas, perguntando coisas, simplesmente sendo engraçado com sonzinhos engraçados, que vai fazer essa criança olhar para você e falar, esse cara é legal, estou curtindo esses sons. Aí você pode pedir, na hora que a criança estiver engajada e conectada, pedir alguma coisa. depois você volta a fazer o que ela quer. Esse é o truque, é deixar a criança na zona de conforto, dar um pouquinho de estimulação, levar para a zona de conforto de novo, como está também escrito no meu livro SOS Autismo. Se você quer mais dicas, me conte como a sua criança está aqui nos comentários e lá no Instagram, no arroba Mayra Gaiato, para que eu possa fazer mais vídeos para ajudar vocês. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau.